Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês leram aqui em cima, eu tenho algumas novidades para vocês. Eu queria primeiro pedir desculpa pela demora de estar postando vídeo, tá? Faz mais de uma semana que eu não postava vídeo, eu sei, vocês vão me matar, mas não me matem, tá bom? É porque semana passada realmente não tive tempo, gente, eu queria pedir desculpa mesmo, tá bom? Porque eu fiz um monte de coisa com balé, daí agora estou de férias, então estou com tempo para gravar vídeos para vocês. Bom, então vamos começar com os recadinhos, né? As novidades, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? É, eu mudei de lugar hoje para gravar vídeo, cansei de ficar lá na janela. Vocês gostaram? Estou na minha penteadeira, mas é bem. Enfim, bom, vamos começar. Primeira novidade que eu tenho para vocês é que a Sabrina, dona da lojinha Charme de Menina, ela fez um cupom de desconto para as minhas lindonas, maravilhosas seguidoras, tá bom? E como vai funcionar esse cupom de desconto? Todas as compras que vocês fizerem na lojinha, no final da compra vocês digitem lá, Isa Charmosa, tá? Isa Charmosa. Vou deixar o link lá embaixo também. E vocês irão ganhar R$5,00 em desconto em cada compra que vocês fizerem. Então, eu achei super bacana isso, tá bom? Vocês podem aproveitar, comprar bastante coisa e vão ter R$5,00 em desconto também. Então, eu queria agradecer a Sabrina por ela ter disponibilizado... Ah, não sei, gente. É... Este cuponzinho para vocês, minhas seguidoras, tá bom? Um beijo para vocês, Sabrina, e muito obrigada. E espero que vocês curtam e façam bastante comprinhas lá e usem o cupom Isa Charmosa, tá bom? Esse é o primeiro recadinho. Então, eu sei que eu tô horrorosa hoje, meu cabelo tá horrível. Bom, segunda novidade que eu tenho para vocês é que eu estou pensando em fazer um encontrinho aqui na minha cidade, tá bom? Pra quem não sabe, eu moro em Ribeirão Preto, São Paulo. E eu pensei em fazer esse encontrinho, eu já tinha colocado no Facebook para algumas meninas, algumas meninas viram que eu queria fazer esse encontrinho. E eu sei que a maioria das minhas seguidoras não são daqui da minha cidade, mas tem algumas meninas que são. Então, eu resolvi para começar a fazer um encontrinho aqui na minha cidade, mais pra frente, né? Quem sabe eu não vou até a cidade de vocês. Bom, então assim, eu tô gravando agora só para contar essa novidade e eu queria pedir opinião de vocês para onde que vocês queiram que seja este encontrinho. Eu vou dar duas opções para vocês e vocês deixem um comentário aqui embaixo em qual lugar vocês preferem. Aí, o que tiver mais... qual ganhar mais votos vai ser esse lugar que vai ser. Aí, mais pra frente, eu gravo um vídeo só falando do encontrinho, tá bom? Então, a primeira opção é em algum shopping. Eu achei super legal em algum shopping, porque daí a gente já passeia, já conversa bastante, né? Então, eu vou dar a opção do shopping, né? Então, tem três shoppings aqui em Ribeirão. O Santa Ursula, o Novo Shopping e o Ribeirão Shopping. Daí, é vocês que escolhem. Segunda opção, eu pensei em alguma coisa, pizzaria, né? Algum lugar assim. Aqui, eu conheço a Casa Mix, que é um... acho que é um lugar novo, onde vende macarrão ao vivo. Tem rodízio de pizza, então eu também achei super bacana esse lugar. É um lugar bem grande e... a comida é super gostosa, eu já comi lá. Então, vocês que escolhem, tá? Daí, escolha de vocês. Lá é um lugar também reservado. Então, vai ser super legal também se for lá. Então, vocês que escolhem, eu dei essas duas opções pra vocês. Ou o shopping, ou um lugar assim pra comer, Casa Mix, que seria o lugar. melhor. E... então, deixem um comentário aqui, o lugar que vocês preferem. E... depois eu gravo um vídeo falando onde vai ser, né? Que horas que vai começar, vai ter sorteio, tá bom? Vou fazer um sorteiozinho pra vocês. A gente vai deixar bastante foto, gravar vídeo e é isso aí, tá bom? Agora, o terceiro e último recadinho é que eu criei um novo canal aqui no YouTube. Calma. Eu não vou deixar de gravar vídeos para a Visa Make, Andrade, tá bom? É porque, assim, muitas meninas me pedem pra fazer vídeos andando dançando, né? Colocar vídeos aqui no YouTube andando dançando minhas apresentações de balé ou... responder tags, né? Sobre a minha vida pessoal. Então, eu achei legal eu criar um outro canal onde vai se chamar Isa Vlog, tá? Isa com dois As Vlog. Porque, assim, eu quero gravar, tipo, às vezes eu vou pegar... quando eu for sair, assim, um dia com a minha amiga, sei lá, no shopping, eu gravo, tipo, como foi o meu dia. Não prometo que eu irei fazer isso toda semana, mas não sei. Quando eu tiver uma coisa legal, assim, pra mostrar pra vocês, eu vou gravar e vou colocar no Isa Vlog, tá bom? E eu vou colocar vídeos eu dançando, quando eu viajar com o balé também, eu vou gravar a viagem, coloco pra vocês. Então, vai ser um pouco contando sobre a minha vida, né? Respondendo tags, porque tem muitas meninas que me pedem pra responder tags e aqui nesse canal... e eu tô demorando, né? Pra postar nesse canal, mas... enfim. Lá vai ser só pra isso, pra responder tags, pra, por exemplo, aquele Chubby Bunny, sabe? Desafio da Cané, sabe? Vocês... é isso, tá, gente? Vocês entenderam, né? Então, o outro canal vai ser só vlog, assim, contando sobre a minha vida, respondendo perguntas. O Isa Papo de Amiga eu vou transferir pra lá, tá bom? Espero que vocês não se importem, porque eu acho que é mais adequado ir pra aquele canal. E aqui eu vou deixar só coisas que são relacionadas à maquiagem mesmo, que é o assunto principal desse canal, né? Tutoriais, resenhas, coisas relacionadas à maquiagem e à moda. Então, espero que vocês tenham gostado dessa novidade que eu fiz, né? Esse novo canal. Sigam esse canal, né? Sigam não. Se inscrevam nesse canal. Isa Vlog, vou deixar aqui. E vou deixar um link lá embaixo pra vocês se inscreverem. Eu não sei quando eu irei postar já o primeiro vídeo. Eu acho que vai ser em breve, tá bom? Então é isso. Quem gostou, dá positivo. Se inscreve aqui em cima, comentem aqui embaixo. E não se esqueçam de quando comprar na lojinha Charme de Menina, usar o código. Não se esqueçam de quem for no meu encontrinho, deixar o lugar onde vocês preferem pra ir. E sigam o meu canal, Isa Vlog. E eu espero que vocês tenham gostado dessas novidades, né? E se vocês gostaram mesmo desse novo canal, assim, comentem aqui embaixo. Dizem o que vocês acharam, se vai ser legal. Se vocês não curtirem, eu não faço, tá bom? Dependendo de vocês, tá bom? Então é isso. Um beijão e até a próxima.